Era uma vez um país Onde cantava o sabiá Veio um vampiro de farda E adormeceu o lugar Anos depois o reinado Acordou desmemoriado E entregou tudo de seu A quem o vampiro escolheu Tão tristes são suas notícias E o desespero é tão total Pequenos morrem pelas ruas E os grandes acham natural Cada um vive em sua bolha Dentro do carro novo em folha Fora a miséria sem escolha Ronda e roube, mata e esfola Era uma vez um gigante Muito faminto e ignorante Cuja principal distração era crer na televisão Por incrível que pareça A encolhedora de cabeça Era quem mandava na gente Inventava até presidente Tão tristes são os seus decretos E a corrupção é tão geral Magras ideias de justiça Gordas as contas na Suíça Já chega o fim do reino triste Que acaba bem quando uma hora Cansado da incompetência O povo acorda e grita Fora, 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 fora Fora, 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 fora Fora, fora, fora